Ai, ai, é cupcake, ai, ai, que delícia, cupcake, ai, ai, não, é um sonho, por que, por que, cupcake é tão gostoso, ai, agora bateu uma fome, ai, deixa eu levantar, poxa vida, tá todo mundo dormindo, ai, ai, hum, queria ir na cozinha, pra ver se tinha alguma coisa pra fazer um lanche, mas eu não vou sozinha não, hum, mas que tem um fantasma lá, já sei, eu vou acordar o bagunceiro dos bagunceiros, João Vitor, ai, ai, porque a Sofia eu sei que não vai querer mesmo, hum, eu vou acordar o João Vitor, João Vitor, ô João Vitor, ô menina, acorda aí, João Vitor, Oi Ah, ah, um fantasma, que fantasma o que menino, eu, hein, hum, sou eu, Maria Vitória, sua irmã, ah, ufa, Maria Vitória, é você, o que que foi, hein, por que você não tá do seu lado da cama, ai, eu tô com fome, João Vitor, é, eu, hein, eu com isso, menina, hum, vai pedir mamãe alguma coisa, Já tá de noite, João Vitor, madrugada, mamãe não vai querer fazer nada agora, não, mamãe deve estar no quinto sono, já, milésimo sono, ai, eu também não sei preparar nada, não, mãe Vitória, me deixa dormir, tá bom, hum, amanhã eu tenho que acordar cedo, amanhã é sábado, menino, eu, hein, que acordar cedo o que? Ah, é, amanhã é sábado, que bom, ah, mas mesmo assim eu quero dormir, porque eu tô com peguiça, chama a Sofia, chama, ah, Sofia não vai querer ir na cozinha comigo, sabe, eu queria fazer um lanchinho, vamos, Maria Vitória, vem, eu levo você, vai vir aí ou vai ficar de peguiça, hein, vem logo, menina, foi só falar lanchinho que ele logo levantou, ai, ai, hum, hum, vamos ver o que tinha na geladeira, João Vitor, ó, tá cheio de coisa aqui gostosa aqui, ó, hum, peraí, deixa eu ver também, ai, Maria Vitória, você sabe que se a mamãe descobrir a gente tá fito, né, igual torresmo, sei, né, mas a Sofia não tá aqui pra falar nada pra ela, então ela nem vai descobrir, hum, e, menina, onde que tu aprendeu isso, hein, ah, com quem será que foi, hein, que vive fazendo bagunça? É, comigo, menina, tu é doido, é de cair pra trás assim? É que eu tô treinando, sabe, a pulo mortal do gato, mas, enfim, eu, hein, mas, enfim, tu é doido, hein, mas, enfim, vamos procurar comida pra comer, porque isso que interessa é porque eu tô com fome, vou abrir geladeira, hum, menina, onde tu arrumou essa cadeira? Eu peguei lá na sala, pra quê, João Vitor? Ah, pra me sentar, eu vou ficar aqui em pé? Eu não, menina, você acha que eu sou o quê? Ah, João Vitor, tá bom agora, a gente tá conversando há um tempão já e nada de pegar comida, vamos logo. Tá muito escuro. Tá nada, a luz do corredor tá acesa, e se a gente encender a luz, a mamãe vai descobrir a gente, então não pode, João Vitor, vamos logo pegar as coisas. Hum, deixa eu abrir a geladeira, olha quanta coisa, João Vitor, ai, ai, tava sonhando com um cupcake, sabia, gigante, mas, enfim, vamos pegar. Pega biscoito bastante pra nós, hein, tá, eu vou ver, eu acho que biscoito não fica aqui não, João Vitor, aqui só tem legume da mamãe, que não tem nada, leite, ovo, eu não vou querer ovo essa hora da noite, não. Ai, essa porta da geladeira tá emperrada, meu Deus, é, geleia, mas não quer o pó, tem biscoito aqui não, tem um gosto, mas é Vitória, pega aí. Ah, não, João Vitor, vamos comer doce, menino, aqui na geladeira eu acho que não tem nada, vamos ver lá no armário. Ai, ai, hein, como que você pretende chegar lá em cima no armário, me fala? Me fala, me fala, me fala qual é o seu plano, menina, você, ó, não pensa, né? Claro que eu penso, e você foi a ideia, você vai me levantar pra mim lá no alto e pegar pra ver se tem biscoito, porque mesmo pulando, ó, eu não consigo chegar. Hehe, Maria Vitora, eu pensei que você ia puxar a Sofia, mas tô vendo que você é do meu ramo. Tá bom, vai, sobe aqui na cadeira, eu acho que vai dar. Já sei, eu vou tirar isso aqui da geladeira, ó, aí você sobe em cima da geladeira e dá pra você ir lá no armário, ó, pra pegar as coisas, tá bom? Tá bom, anda logo, menino. Ah, deixa eu puxar aqui essas frutas que a gente não vai comer agora, porque a gente não quer comer fruta, deixa eu botar isso aqui no chão. Vai, Maria Vitora, sobe. Tô tentando, você acha que é fácil? Ai, 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 difícil. Consegui, eu tô em cima da geladeira. Anda, Maria Vitora, foco, foco. Ai, tá bom, você é muito chato também, sabia? Espera, menino, tenha paciência. Anda, menina, antes que a mamãe acorde. Olha a Sofia. Uh, quanta coisa gostosa que tem aqui. Ai, ai, aqui sim, hein, João Vitor. Eu vou tacar as coisas tudo pra você aí embaixo, hein. Fique esperto. Tá bom, pode tacar. Tá bom, deixa eu ver o que eu vou pegar, porque é muita opção. Pega tudo. Ai, menino, tá bom, calma. Hum, pegar esses doces aqui, que é, é, tique sugue mesmo? É jujuba. É gostoso, né? Vou pegar. Peguei as três mesmo. Sofia que tá perdendo. Pega aí, João Vitor. Ah, ai, menina, você não tá me enxergando aqui, não? Eu disse pra você pegar, eu, hein. Não escutou, não? Ah, eu não, né, Han? Cadê? Onde caiu isso? Ah, meu pai amado, só falta isso. Perdei a jujuba. Olha lá, calcinha da geladeira. Como é que pode? Ponto, achei. Tá bom, mas outra já caiu aqui também. Hum, vamos lá. Canela não, não vou comer canela. Você vai comer canela, João Vitor? Não, né, garota? Ah, tá bom, então. Bom, vou ver aqui. Hum, tem bolinho de coco. Pega, pega, pega. Ah, peguei, ponto. Ai, ai. Segura. Peguei já. Também tem cebolito. Ah, sente o quê? Cebolito. Sente o quê? Fala abaixo, garoto. O que que a mamãe descubra nós? Ah, não tô entendendo nada que você tá falando, né, menina? Mas, enfim. Anda, pega aí o que a gente tiver que pegar. Hum, cebolito. Vou pegar aqui. Hum, pipoca. Pena que não tá bom. A gente não pegava também. Tem cubo social. Hum, meu Deus. É cubo social. Tá caindo tudo aqui, João Vitor. Cuidado, garoto. Tá bom, tô tendo cuidado. Cubo social também. Hum, açúcar eu não quero. Quer açúcar, João Vitor? Eu não. Ah, tá bom, então. Vou pegar esse biscoito aqui. Hum, remédio. É, é. Fica longe de remédio. Hum, tem biscoito aqui nesse pote. Vou pegar também. Hum. Oh, cookie de chocolate. Hum, esse croissant também. Peguei tudo. Aqui não tem mais nada. Tá tudo limpo. Tá bom, então. Me passa as coisas. Depois eu te ajudo a descer, hein. Não vai cair daí não, hein. Ah, tá bom. Esses são os últimos biscoitos. Peguei, Maria Vitória. Ah, tô descendo. Ai, ai, ai. Se machucou? Não, menina. Eu tô bem. Eu, hein. Vamos passá-la. Vamos passá-la. Quanta coisa que a gente pegou, João Vitor. Eu sei. A gente vai comer tudo, mas tudo sozinhos, né? Pois é. Vai. Vamos abrir alguma coisa já primeiro pra gente já começar. Tá bom. Hum. Que tal esse bolinho aqui de coco primeiro? É, já tem disso que eu quero comer ele. Vai. Pode pegar ele aí. Olha que bonito, saboroso. Hum. Vamos comer. Hum, 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 hum. Ô, menina, não come tudo não, tá? Deixa pra mim também, hein. Hum, eu ajudei. Hum, 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 hum. Hum, que gostoso. Ó, peguei o cube social. Hum, 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 hum. Amo tanto. Tem esse cebolite também, ó, que é muito gostoso. Vamos comer ele também. Ó, como a Sofia não tá aqui, vamos deixar pra ela uma jujuba, um pouco de cebolito, deixa eu ver, um pouco de... Ah não, o cubo social já foi, o bolinho de coco também já foi, um pouco de biscoito, tá bom? Tá bom, né? Cebolito já é bom demais, opa, caiu, concordo. Hum, 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 espera, a gente não pegou as Donalds e as churrasquinhas de uva, deixa pra lá menino, a gente já tem tanta coisa aqui, vamos comer o que tem. Não, eu vou lá pegar. E eu vou comer. Hum, tá lá em cima, como eu vou fazer pra chegar lá? Ai, ai, não tem nada pra eu pegar. Hum, hum, ai, 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 eu tô quase, eu tô quase, ah, ah não, ah não. Hum, xícara, por que você caiu? Volta pro seu lugar, volta pro seu lugar. João Vitor, o que que caiu lá? Foi uma xícara da mamãe quando eu tava tentando pegar os Donalds. Ah, menino, ela deve ter autocordado, vamos guardar essas coisas, a gente vai, a gente vai entrar numa bronca boa. Ai, 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 rápido, 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 ouvi um barulho. Hum, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver, ué, cadê o João Vitor e a Maria Vitória? Olha, a Sofia ainda tá dormindo. Ai, ai, ai. Ela tá vindo, ela tá vindo, esconde, esconde tudo. O que que tá acontecendo aqui? Mamãe, você acordou? Não tá acontecendo nada, mãe. Ah, não, tá tudo tranquilo, né? Você tá escondendo um monte de coisa de mim. Ai, você não tá escondendo nada? Não, como se eu não tivesse vendo, né? Eu não acredito, olha, sinceramente, Maria Vitória, até você na traquinagem do João Vitor. Mãe. Ô, mãe, pode parar, quem teve a ideia dessa vez foi a Maria Vitória. Maria Vitória, você tão pequenininha já assim fazendo arte. Mãe, me desculpa, é que eu tava com fome. E aí não podia me pedir alguma coisa. Mãe, pare, eu tô com vergonha. É, Maria Vitória, pois é, né? Sabia que você ia já começar a fazer bagunça com o João Vitor, porque o João Vitor também não dá um bom exemplo. Ah, mãe. Ah, João Vitor, você é muito bagunceiro. E agora a Maria Vitória também começou a fazer bagunça. Mas não vai ficar assim, não, porque vocês não vão ficar de castigo. Por uma semana. O quê? Não, mãe, por favor. Ah, não, mãe, não, não, não. Vão, sim, ficar de castigo por uma semana. Sem doce, sem internet, sem tudo que vocês gostam por uma semana. Ai, foi uma péssima ideia, Maria Vitória. É, foi uma ideia, né, péssima demais. Pera aí, Maria Vitória, deixa eu ver. Olha só o que vocês fizeram. Meu Deus do céu. Atacaram o armário todo. Meu Deus, comeu o bolinho todo. Olha só, meu Deus. Ainda bem que a Sofia não tá envolvida nessa, né? É, mãe, a Sofia não tá envolvida. Que bom. Pelo menos vocês têm que seguir o exemplo da sua irmã. Comer o jujuba tudo. Olha só. Meu Deus do céu. Vocês não têm jeito mesmo. Vocês vão ficar com uma dor de barriga. Ai, é mesmo. Minha barriguinha começou a doer. Pois é, né, rã? Eu sabia. Vocês comiam esse monte de doce, lógico que eu ia fazer mal. Mãe, tá doendo. Ai, a minha também. Agora eu vou pegar um remédio pra vocês. Ah, não. Pois é, isso acontece quando vocês fazem essas coisas escondidas e der errado. Vocês têm que lidar com as consequências. Esse remédio aqui vai resolver. Eu, hein? Que ideia deles. Meu Deus do céu. Como é que pode? Vão entrar num castigo bem castigado mesmo. Eu, hein? Deixa eu ver. 5ml. Tem que dar pra um e pra outro também. Senta pra tomar o remédio. Ah, não. O remédio é ruim. Mas tem que arragar com as consequências. Ninguém mandou comer esse monte de doce. Toma, Maria Vitória. Ai, minha barriga. Toma. Tá bom. Tá bom já. Mãe, desculpa, gente. Eu desculpo, mas vocês não podem mais fazer isso, não. Ai, tá bom, mãe. Eu prometo que nunca mais vou saltar a geladeira. É o Amaro, né? Porque na geladeira não tinha nada. Assim eu espero. Agora vamos dormir lá os dois. Vão dormir agora pensando no que vocês fizeram. Mamãe tá muito triste com vocês. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha pra todo mundo pra gente chegar a 130 inscritos. E comenta aí no vídeo a ideia de vídeo que vocês querem, tá bom? Gente, não façam isso na casa de vocês que o João, o Vitor e a Maria Vitória fizeram. Que isso sirva como exemplo do que vocês não podem fazer, tá bom? Porque é muito feio isso, tá bom? Ainda mais que eles ficaram com dor de barriga e pode dar cara no dente. Então é isso, gente. E é muito feio ficar fazendo as coisas escondidas da mamãe e do papai. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.